Sou o barco que volta Nunca tive um abraço Nunca tive um caminho Ando perdido no espaço À procura do ninho O meu nome é ninguém O meu nome não sei Ando fora da lei O meu nome é ninguém O meu nome é ninguém O meu nome não sei Ando fora da lei O meu nome é ninguém Sou a força que faz Suportar o açoite Sou o grito da paz No silêncio da noite Sou o fato rasgado Sou a mão galejada O meu sangue encarnado Tem a cor disputada O meu nome é ninguém O meu nome é ninguém O meu nome não sei Ando fora da lei O meu nome é ninguém O meu nome é ninguém O meu nome não sei Ando fora da lei O meu nome não sei O meu nome é ninguém O meu nome não sei Ando fora da lei Ando fora da lei O meu nome é ninguém 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 O meu nome é ninguém